Olá pessoal, muito bem-vindos ao meu canal. É uma honra ter vocês aqui comigo. Meu nome é Vinícius Bonisson, eu sou médico e eu criei esse canal para passar um pouco do conhecimento que eu tenho de 20 anos de prática de atendimento. Então, a minha formação é clínica médica, endocrinologia, eu fiz residência. Vi que só a medicina convencional não resolve os problemas. Fiz pós-graduação em utrologia, fiz pós-graduação em ortomolecular. Fiz um curso para me tornar terapeuta sistêmico. Eu sou membro do Instituto Brasileiro de Consciência Sistêmica. Trabalho muito com Constelações com Molecos. E nesse canal, você vai encontrar 4 conteúdos principais. O que eu acho mais importante, que mais ajuda, é a parte da consciência sistêmica, que é ensinar para vocês o que é saudável. Tudo o que eu falo em relação à espiritualidade, a família, como lidar com as doenças, tudo isso vem de conhecimentos muito antigos, que são saudáveis, que vão guiar vocês para uma vida mais alegre, com mais alegria e principalmente com uma base numa sexualidade saudável e no amor. Uma coisa também que a gente traz muito aqui, tem muita pegada nisso e eu sei que vocês adoram, é a modulação da flora intestinal. Então, há 15 anos mais ou menos, eu vi que a flora intestinal era muito importante no processo de adoecimento. Desde então, eu venho fazendo inúmeros cursos, leio muitos artigos científicos e vou trazer para vocês essa pegada. Como melhorar a flora intestinal, como se alimentar de forma a melhorar a flora intestinal, como modular a flora intestinal. Um outro ponto muito importante são os hormônios. Os hormônios, a minha formação clássica. Eu sou endocrinologista, sou membro da Sociedade Brasileira de Endocrinologia. Então, a gente vai trazer informações atuais sobre os hormônios. O hormônio do crescimento, hormônio de insulina, hormônio da tiroide, testosterona, estradiol. E a quarta parte também, muito importante, que é a parte da nutrologia. Então, a gente sempre tem uma pegada de suplementos, sempre tem uma pegada de alimentação. Então, eu vi que com esses quatro pilares, a gente tem um resultado maravilhoso em relação à saúde do ser humano. A saúde global, recuperar a saúde, manter a saúde, muita coisa sobre anti-envelhecimento. Então, é um canal que eu faço com muito carinho, realmente para retribuir toda a capacidade que o Papai do Céu me deu de aprender, de trabalhar, de realizar. Isso é um pouquinho do retorno que eu dou para vocês, por todo o carinho, por todos os likes. Então, se inscrevam. Espero que vocês gostem do conteúdo. Se não gostarem também, eu fico muito feliz, porque é muito bom a gente pensar diferente, ter pontos de vista diferentes. É isso. Espero que vocês gostem. Muito obrigado pela visita. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto